E a política do fique em casa, lockdown, toque de recolher, foi desumana. Tanto é que hoje, muita gente, institutos e a própria OMS reconhece que foi ineficaz, não ajudou a combater aí, a evitar mortes, muito pelo contrário, levou muita gente para depressão, para o desespero, destruiu muitos empregos outros também. Eu não errei nenhuma durante a pandemia, fui atacado covardemente o tempo todo. Mas a decisão de conduzir a questão da pandemia, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, foram para governadores e prefeitos. Tudo bem, muitos erraram na tentativa de fazer a coisa certa. Agora está na hora de reconhecer, ver o que não deu certo lá atrás, que o vírus ainda é uma questão desconhecida por nós. O governo federal comprou cada vacina aplicada aqui em todo o Brasil. Não foi governador nem prefeito que comprou a vacina, foi o governo federal. E nós, em momento nenhum, obrigamos ninguém a tomar vacina. O governo foi bem claro, a nossa liberdade acima de tudo, toma quem quer, não toma quem não quer e ponto final. O nosso governo não exige cartão vacinal, passaporte vacinal de ninguém. É o governo democrático. Qual?